Vamos ver a matéria? Pode botar no ar. Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro da Procasa, município de São José, onde durante a tarde dessa terça-feira, mais um homicídio foi registrado aqui na região da Grande Florianópolis. Nesse momento, o pessoal da DIC já está aqui no local, o pessoal da investigação da Polícia Civil, juntamente com o pessoal do Instituto Geral de Perícia. Segundo as primeiras informações que foram repassadas pela Polícia Militar que chegou aqui no local, quatro rapazes pararam um veículo C3 nessa loja que mexe com som automotivos e foram arrumar o som do veículo, quando um outro veículo Gol Verde passou pelo local e realizou pelo menos três disparos de pistola calibre .380. Os tiros acertaram esse garoto, parece que tem 17 anos de idade, identificado como Carlos Antônio Costa dos Santos. Os outros três rapazes que estavam aqui, dois, pegaram o veículo Citroën e saíram aqui em direção a São José. Um outro garoto saiu correndo. Ele veio por essa rua aqui, conseguiu entrar em uma das vielas, mas os mesmos rapazes que realizaram os tiros conseguiram acertar mais um segundo garoto que foi socorrido, encaminhado para o hospital. Nesse momento, o corpo do rapaz continua aqui no local, aguardando o IML chegar para fazer a retirada. A equipe do delegado Galeno já está começando a colher algumas informações, porque ainda é tudo muito inicial. É, realmente, nós comparecemos ao local do crime, estamos levantando todas as informações possíveis, já identificamos a pessoa alvejada, né? Tem uma outra pessoa que está no hospital regional também que foi alvejada na mesma situação e agora vamos instalar um inquérito policial para apurar como se dão os fatos. O delegado Manuel Galeno, ainda são algumas primeiras informações deste homicídio, que foi registrado por volta das quatro horas da tarde aqui no bairro da Procasa, em São José. A polícia continua na rua fazendo buscas, ainda também vai ter que ouvir o outro rapaz que foi baleado e está no hospital. Mas é mais um caso, mais um homicídio que foi registrado aqui na região da Grande Florianópolis. Muito bem, é bem na divisa, bem na divisa, eu acho que até Florianópolis ali. Eu acho que até Florianópolis, mas a DIC de São José que foi atender, é bem na divisa de Florianópolis com São José. O quê? A informação qual é? Ah, o segundo rapaz. É o segundo? O segundo rapaz que saiu correndo, que tinha tomado um tiro, mas conseguiu correr e depois os caras foram atrás e atiraram mais uma vez. Ele não suportou hemorragia e morreu no hospital. Então é um duplo homicídio. Um duplo homicídio ali na área entre o Jardim Atlântico e a Procasa. Agora é bairro Santos Dumont, né? Mais Procasa. Era um conjunto habitacional com casas de madeira, feito há mais de 50 anos. Hoje não existe mais casa de madeira ali, mas complicou. Complicou. Motivação do crime, segundo informações que passaram agora para nós, junto com a morte do segundo, a motivação é briga de ganho. Briga de ganho.